O que você diria para Deus se você encontrasse Ele hoje? Bem, certamente eu acho que você ia falar várias coisas sobre você. Talvez você ia dizer que é grato por alguma coisa. Mas e se eu disser que talvez você encontre Ele todo dia e não percebe? Eu sei que a maioria das pessoas espera encontrar Deus como se fosse num fecho de luz e nele aparecesse um homem de branco, com um rosto bem tranquilo e um olhar bem sereno. Mas às vezes a gente encontra Ele em vários outros lugares. Encontra Ele na rua, uma pessoa pedindo esmola. Encontra no sorriso de uma criança. Encontra no seu pai e na sua mãe. Pois é. Ah, isso é clichê. É clichê. Mas a maioria não se importa. É como se não acontecesse. A gente passa por essas situações todos os dias e para nós parece que não aconteceu. A gente escuta esse tipo de coisa e não se toca que realmente é isso que está acontecendo. Hoje só sabemos ficar esperando o tempo que nunca chega. Esse final do nosso percurso que a gente tanto quer. Chegar no nosso objetivo. E a gente esquece todo o caminho que a gente está trilhando. A gente esquece como é importante cada hora da nossa vida. Mas só vai ter esse contato quem realmente procurar. E como que você vai sentir a presença de Deus? É muito simples. Pensa no que você é como pessoa para as outras pessoas. Pensa como você é dentro de casa. Pensa você está sendo um bom marido para a sua mulher. Você está sendo uma boa esposa para o seu marido. Você está sendo um bom filho. Você está sendo um bom pai, uma boa mãe. Você pensaria como você se sentiria se fosse com você. Nas vezes em que você brigou. Nas vezes em que você xingou. E se essa pessoa não estivesse mais aqui. E se fosse o último dia que você viciava. É nos colocando no lugar do outro. Eu estou convidando você a não se cobrar mais tanto. Estou convidando você a prestar atenção quando seus filhos estão fazendo refeição. Estou convidando você a olhar para a sua esposa enquanto ela sorri. Enquanto ela está junto com você assistindo TV. Estou convidando você a olhar para o seu marido quando ele está te admirando. Como você é bonita. Estou convidando você a fazer uma conversa com o seu pai, com a sua mãe. As vezes que você deixou de falar há muito tempo. E esse convite é o convite que Jesus sempre faz para as nossas vidas. É o convite às pequenas coisas. É o convite ao grão de mostarda. Por isso ele comparou a coisa mais importante do mundo. Que é Deus. Que é a fé a um grão de mostarda. Se você conseguir na sua vida observar esse grão de mostarda. Que cresce a cada segundo. Então a sua vida vai valer a pena. Não pensa só em chegar, cara. O melhor não está na chegada. O melhor está na paisagem que você está vendo aí na janela. Então aproveita. Aproveita essa passagem. Porque ela é só uma vez. Depois você não sabe mais quando vai ser. E nem sabe também quem vão seus passageiros contar com você. Então isso foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta. Se inscreva e compartilhe. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.